Tiveste também um momento em que houve um pedido de casamento em pleno programa. Pois isso, eu tenho uma vaga ideia, sim. Queres recordar? Vamos embora, vamos aqui, é para isto. Estamos cá para isto. E lá! Olá, RTT. Olá, RTT. Olá, sou o Diogo, esteja a net, sou o responsável pelo pedido icónico no preço certo há uns anos atrás, queríamos mandar uns parabéns, enviar uns parabéns ao preço certo, ao programa preço certo e ao icónico, não menos, e queríamos mandar um abraço daqui da Costa Rica e tudo bom, continuação para o programa e espero que continue por muitos mais anos. O que vive foi só há dois anos atrás e só vamos casar este ano de casa de morir. Beijinhas, tchau! Obrigado. Obrigado. É engraçado. É engraçado. Na Costa Rica. Na Costa Rica, é giro, é giro. Não, estas coisas que acontecem ali no meio do programa, lá está, é o tal programa que eu digo, é um programa muito nosso, muito tem a ver com as nossas raízes, com o nosso povo, com o nosso país e é ótimo que estas coisas aconteçam. Venham mais casamentos, batizados, funerários não. Epá, pois, estava a pensar nisso agora. Não, mas aparecem lá muitos que têm agências funerárias e trazem canetas, canetas com a publicidade da funerária, que é uma coisa, ele manda logo a caneta com o amigo do Algarve do FT3. A caneta das agências funerárias é qualquer coisa.